Fala galera do YouTube, Barragem de Afogados da Engazeira, Pernambuco Fala galera do YouTube, nós estamos aqui na Barragem de Brotos e Afogados da Engazeira A barragem está meio seca A vegetação já tomou de conta aqui, olha, do mato E o pajéu que passa aqui Reformando aqui o sangrador dela O cano ali minando água E essa é a visão que você tem aqui do pajéu Ali embaixo está meu amigo Genesi Titã Chama Genesi Olha lá Não dá na tua raiva E é isso aí galera Gostar aí do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal Você vê aqui que eu vou apartar a vegetação na conta da água Essa ali tudo é... É mato, essa partezinha aqui Ali algumas mações Essa parte aqui é a parede que dá acesso a que você vem pra cá, pra barragem E essa é a visão que você tem aqui Esse é o canal Leo da Fan 150 galera Quem gosta aí do vídeo Curta, compartilha Se inscreva aqui no canal Beleza? E essa é a visão que você tem Barragem de Brotos, Afogados da Engazeira Lá está meu parceiro de Genesi Mandando uma reformada aqui na sangria dela Olha ele está colado o Genesi Titânico Bastante água ainda Vista que ela não sangrou esse ano passado, né? Não teve vazão de jeito nenhum Nós estamos por cá galera Afogados da Engazeira Vendo louco Parei daqui, ó Você vê que deram uma descascada nela todinha Acho que vão bem Estão bem reformada também Se gostar aí do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Aqui vai o sininho das notificações E nós estamos por cá Olha como está bonita a paisagem Cuidado as chuvas Que vocês estão aqui Tchau 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 Obrigado.